E eu não sei se eu não vou voltar de novo. Demora onde? Fudentop. Ah, Fudentop. Na prefeitura? Não, eu trabalho em empresa. Ah, em empresa. Trabalhei na Dalba, na Itáquia, lá de Gurapava. Eu era moleque, olha doente. Agora não tem a dona. Aquele é reduzido, é traçado, ou que aquele choque marcha naquele de lá? É, pra frente e pra trás. E outras marchas. Pra frente e lá.